Galera, é o seguinte, ó, tô aqui, cheguei aqui em Osasso, aqui em São Paulo, na Brutus, cara, galera aqui manda muito, ó o que tem aqui na rua aqui já, ó, pitzão da Kings, e fica ligado que eu vou mostrar tudo lá dentro pra vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto